Não seja fraco, homem não chora. Quem nunca ouviu essas frases, né? É por esse tipo de exigência que o número de homens que se suicidam no Brasil é quatro vezes maior que o número de mulheres. A exigência de comportamentos destrutivos para homens e todos que o cercam é chamada de masculinidade tóxica. Você já ouviu esse termo? É sobre ele que vamos conversar na mesa redonda o que homens e mulheres pedem com a masculinidade tóxica. Convidamos Glaucia Teodoro e Silvio Barros, dois profissionais de peso no assunto, para deixar claro quais são os prejuízos e quais são as estratégias que podemos construir para relações pessoais e profissionais mais saudáveis para todos. O TRE de Goiás, através da CECAP, abraça a causa na conscientização e reflexão de nosso quadro de servidores para relações mais acolhedoras de inclusão e contribuição para uma mudança de cultura. A mesa redonda será online no canal da CECAP do YouTube no dia 25 de novembro de 15h30 às 17h. Te encontro lá!